Bom, você tá malhando também, né? Então, você também tá pegando ferro. Tu malha? Como que você tá em forma, assim? Eu falei, né? Eu faço esporte, né? Ah, é verdade, né? Eu também faço ginástica funcional, né? Caralho, mó coisa de velha essa porra. É, calistenia, né? Flexão, abdominal, flexão. Imagina isso que você é bom, né? Pra força. Ô, tu vai naquelas pracinhas lá, que tem uns bagulhinhos pra ficar assim, de novo. Porra, cara, olha, assim que eu chegar aos setentinhas, eu acho que eu vou começar a perguntar. Por enquanto, tá dando pra curtir uma praia. Eu ando na praia, os caras que andam na praia assim. Eu não sei que exercício é esse, mas o velho anda assim. Tá imaginando eu pegando no peito, né? É, pode ser, pode ser. Bom, mas e assim, um lance de praia lá no Rio, isso não é... Bom, quando você não morava lá na Zona Sul, tu ia muito à praia, porque eu que não morava na Zona Sul, não ia nunca. Eu ia, porra, caralho. Nunca. Só um. O que aconteceu? Eu morava no subúrbio, na Vila da Penha, mas o meu fundamental 2, pra falar a linguagem de vocês, que na verdade eu fiz ginásio, não fiz pônia nenhuma. Fundamental 2, na real, é o ensino médio que tá falando. Não, o ensino médio é depois, né? O fundamental até a oitava série. Ah, tá da quinta à oitava, que hoje é da sexta à nona. É, exatamente. Esse é o fundamental 2. Eu fui pro colégio de São Bento, que era um colégio de elite, ele era no centro da cidade, tinha muitos alunos da Zona Sul, tá? E aí, com isso, eu comecei a frequentar a Zona Sul. Comecei a Zona Sul, tal, não sei o que é, entendeu? E aí eu ia até com um amigo meu, que morava na Tijuca, né? Mas a Vila da Penha era tão longe, que pra ir à praia Ipanema, eu pernoitava na Tijuca. Caralho, é. É, é isso, é mais ou menos isso mesmo. É que tu tá falando de uma época diferente, mas... Pois é, entendeu? Chegava lá em Ipanema, com o pé todo sujo de barro, e vamos ver, né? Entendeu? Então, eu ia... Mas assim, eu ia à praia, eu ia à areia. Eu morria de medo do mar. Por quê? Eu tinha medo, porra. Você não sabia nadar? Não sabia nadar direito. E virou nadador? 3 mil metros? Porra, hoje... Quando que você resolveu aprender a nadar? Hã? Quando você deu esse pulo pra conseguir entrar na água? Ah, não, não. Chegava também ser uma coisa assim de trauma, entendeu? Eu não sabia nadar. Aí, quando eu tive filho, que aí você vai botar o filho na aulinha de natação, eu olhava e tinha uma aula de natação pra velho, né? Aí eu falei, porra, dá pra... Realmente consegue, você consegue. Eu não acreditava que conseguia aprender a nadar depois de velho. Eu falei, não, vem, vem aí. Aí eu fui, aprendi a nadar, comecei a nadar na piscina, tal, bababá. E aí tinha uma travessia, chamada Travessia dos Fortes. Tô ligado, tô ligado. Que ela saía do Forte do Leme, justamente, e ia até o Forte de Copacabana, ou vice-versa. Entendeu? E é uma travessia, porra, é patrocinada pelo Exército. E, assim, a largada, a largada era um tiro de canhão. Que da hora! É, no meu ano lá. Aí eu cheguei pro professor e falei assim, cara, será que eu consigo fazer esse negócio de travessia? Ele falou assim, bom, primeiro você tem que vir mais aqui ao clube, né? Pra nadar de verdade. Aí eu comecei a nadar com frequência, aí depois eu passei a nadar no mar, aí depois larguei o clube e fiquei só nadando no mar, né? Entendi. Tu participou de alguma travessia do Forte? Várias. É? Várias. Travessia do Forte, depois virou rei e rainha do mar. Também fiz várias. Também participei de um brasileiro, Copa do Brasil, Master de Maratonas Aquáticas. Caralho! Caralho, isso é muito foda. Fui nadar em Salvador, fui nadar em Santa Catarina. Salvador é gostosão que a água não é tão gelada. Sim, sim, é. Lá no Rio. Lá no Rio é gelado. Lá no Rio, é. Eu lembro, no meu ano, em 2004, o ano que eu servi, eu participei da organização desse lance da Travessia dos Fortes aí, distribuir medalha, pá. Sim, sim, sim. E tal. E agora, assim, você acaba acostumando com aquela temperatura, mas realmente é fria. É fria. Mesmo a água que a gente chama assim, ah, hoje tá boa, ah, tá 23 graus, mas a pessoa entra lá por... Não dá pra ficar de bobeira com a praia de Salvador, de não pessoa, tu fica o dia inteiro dentro d'água, né? É. Lá você vai. Quando você tá fazendo o esporte, na verdade, é bom ela tá um pouco mais fria, porque você vai suar, né? Entendeu? Vai gastar, vai esquentar, entendeu? É você que gasta mais cloria na água fria, em teoria. É, é. Hã? Você gasta mais cloria nadando em água fria. É que você sente menos o frio porque você tá com o corpo aquecido. Sente menos porque você tá em movimento. Ah, entendi. Pode crer. Exatamente, é isso que acontece. E você vai, com o hábito, você vai sentindo menos frio. Você vai, a minha tolerância hoje à água fria é bem maior do que quando comer, mas bem maior. Embora eu prefiro tomar banho mesmo, banho quente, entendeu? É. Mas não deve mais tomar pelando, imagino. Não, banho, banho é banho é pelando. Porra, quando você tá na água, aquela água gelada, eu só fico pensando, porra, quando eu chegar em casa. Aquele banhozinho quente. Porque eu tô naquela água gelada, às vezes, assim, o dia bom de nadar no mar, dia que tá chovendo. Porra, frio, chovendo. Porque a água parece que tá mais quente. Não é isso. É que eu fico só pensando assim, porra, meus amigos vão pensar, caralho, o cara é foda mesmo. Eu tenho a impressão. É só pra dar inveja pros meus amigos. Faz aquele stories na chuva, lá lá, eu aqui, seus prendapuntos aí, no bar bebendo, aí, ó, 3 mil quilômetros. Caralho. Mas da hora, mano, é bom, é importante, né? A gente tá sentindo isso agora, né? Como faz diferença na vida ter exercício físico? Não, quando eu fiz, ó, quando eu fiz 50 anos, aí eu falei, cara, agora eu vou levar mais a sério a coisa do esporte. Porque assim, e aí eu não queria ter que fazer, porque o velho tem que fazer musculação, tem que fazer realmente alguma coisa, senão vai ficando flácido, né? Entendeu? E aí eu achei que seria mais divertido fazer um esporte do que ficar malhando, 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 entendeu? Tua esposa te acompanha? A minha esposa faz outro esporte. É? Ela faz hipismo. Ah, caralho. Que doideira, esse daí deve ser muito louco, cara. Porra, é incrível. Eu acho uma coisa, uma coragem incrível. É onde? Lá em São Conrado? Não, é na Lagoa. Na Lagoa? Na Lagoa. Caralho. Então vocês têm cavalo, essas paradas? Tem que ter. Tem que ter? Tem que ter? Tu não pode, sei lá, alugar um cavalo, imagina. Ou ter do clube, sei lá. Talvez na pracinha você possa alugar. Já aluguei bastante cavalo na pracinha. Praça Xavier de Brito e na Tijuca. Na Tijuca. Exatamente, exatamente. Então tem que ser os cavalos, devem ser uns bichos monstros, né? Bichos monstros, bichos lindos, cara. Você manja alguma coisa? Onde é que esse cavalo fica lá na Lagoa? Não manja o nada de cavalo. Eles ficam lá na Lagoa? Cara, os bichos moram na Lagoa. O cavalo é playboy, cara. O cavalo mora de frente pra Lagoa. Bem cuidado pra caralho. Bem cuidado. Vigilho escopado. Tem cavalo que tem quiroprata. Que isso? Caralho. É, cara. Eu tô precisando dos quiropratas também. Bichos, tem os cavalos. A pira da tua esposa ia ficar pulando aqueles obstáculos lá? Caralho. Pulando obstáculo, cara. Ela compete? Compete? Foi agora. Competiu agora esse fim de semana, ela competiu. Caralho. Ficou em quinto lugar. Maneiro, cara. Foi, foi. Caralho, que doideira. Tá em um... Ana Quintela. Tá lá nos vendo. Um esporte que eu... Tá vendo? Diz que eu não valorizo o teu esporte. Olha aqui, ó. Falando pra caramba do teu esporte. Mas é da hora, né, mano? É, porra. Mas é pra caralho. Ó, eu tenho um primo longe pra caralho. Ele não é... Não é meu primo direto. Não é nem de segundo grau. Ele é um pouco mais longe. Que... Na verdade, ele acaba sendo o primo do meu pai. Que é aquele... Nelson Pessoa. Que isso? Que tem o filho, que é o Rodrigo, que é campeão dessa porra. Sim. Né? Sim. Então, mas assim, ele não é meu primo. Rodrigo foi medalha de ouro. É. Eu não chamo ele de meu primo. Eu falo assim porque, assim, é longe pra caralho. Eu sei que é longe pra caralho. Entendeu? Não, ele é um... Pô, uma lenda do hipismo. É. Antes dele ir pra Europa, eu era muito molequinho, mas eu lembro de um almoço de família que teve. Minha mãe tem umas fotos velhona desse dia. Que teve um... Fez um almoço num restaurante legal lá. Mesa grande pra caralho. Gente pra caralho. Porra de gente que eu não sabia nem que existia, tá ligado? E aí... E aí ele tava lá. Tava o pai dele, o Nelson. O próprio Rodrigo e tal. E aí foi embora. O Rodrigo mal fala português, né? Ele foi embora pequeno. É. Faz muitos anos. É. E o Rodrigo teve um episódio que na Copa... Na Olimpíada de 2004, ele montava um cavalo chamado Balubê do Rue. E foi um cavalo que era o cavalo tido como o cavalo mais foda da história do Brasil, do Jipi. E quando chegou na prova, ele refugou. O que que é refugar? Ele não quis pular. Ele chegou no obstáculo e voltou. Entendi. Aí ele tentou de novo e o cavalo de novo não pulou. E aí a gente ficou sacaneando o cavalo, né? E a comunidade do hipismo ficou uma fera. Porra, sacanagem com o cavalo. Falei, gente, ele não assiste o programa. É, porra. Ele não tá nem sabendo. Se vocês não contarem pra ele, tá tudo certo. Entendeu? E a gente... Tô naquela época já assistiu o chatão já, né? Só que o cara era super chatão, que ele tinha que mandar a carta. É, porra. Porra, não acredito que vocês estão zoando o cavalo. Porra. Caralho. Aí a gente falava que o Balubê... Porque assim, o Balubê tinha que viajar pra fazer os seus concursos e tal. Então a gente falava que o Balubê era corno, né? Ah, caralho. Aí a gente botava um outro cavalo que ia na casa dele. Ó, tá tudo bem aqui, Balubê. Fica tranquilo aí. Caralho.